Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, Bahia consegue novamente decepcionar a sua grande torcida que compareceu em grande número lá no estádio, mais de 45 mil pessoas assistiram, mais um resultado pífio do Bahia de Renato Paiva, desse treinador pífio. Nesse vídeo de agora, eu quero deixar aqui alguns destaques que a gente vai falar sobre esse vídeo. Jacaré, Everaldo e Renato Paiva. Eu quero destacar esses três assuntos aqui, por quê? Por que que Jacaré foi queimado na entrevista por Renato Paiva, ou ele tentou queimar Jacaré e protege Everaldo? Eu quero entender o que é que acontece entre Everaldo e entre o treinador Renato Paiva, que ele protege tanto o jogador e simplesmente ele tentou abafar péssima atuação de Everaldo, querendo colocar o lance de Jacaré, Jacaré que entrou no segundo tempo da partida, tá? A gente vai falar sobre esse vídeo de agora e eu vou trazer também nesse vídeo uma gravação minha que eu coloquei, que tá rodando muito por aí, um lance que foi simbólico nessa partida, que foi quando Everaldo, mais uma vez no jogo, perdeu mais uma vez a bola no ataque, atrapalhando mais um ataque no Bahia e simplesmente taceando, se jogou no chão, porque já não aguentava mais de tantos erros. Eu acho que aquilo ali foi muito simbólico e vou trazer aqui também pra vocês no vídeo de agora e eu bora falar muito sobre esse treinador pífio e arrogante que se acha. E outra coisa, ele ainda disse na entrevista que aqui no Brasil é o único país que chama treinador de burro. Tá achando ruim, meu amigo? Tá achando ruim? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim do ladinho. Deixa o like no vídeo pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda também. Bom, galera, sem muitas delongas, primeiro eu quero falar que o Bahia conseguiu um péssimo resultado diante do fraco Vasco da Gama, com todo respeito ao time do Vasco e a sua grande torcida, mas o time do Vasco da Gama é um time bem limitado e o Bahia tinha obrigação de ganhar essa partida, não conseguiu ganhar. Uma falha de Gilberto, uma falha de Gilberto, Gilberto que não fez uma boa partida ontem, aliás, eu acho que Gilberto fez a sua pior partida vestindo a camisa do Bahia ontem contra o Vasco da Gama, cometeu uma falha crucial e deu gol ao time do Vasco da Gama. Talvez se não tivesse acontecido aquele pênalti, o Vasco ia jogar até hoje contra o Bahia e não ia conseguir fazer gol, mas independente disso, o Bahia não fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, aliás, é algo que vem acontecendo corriqueiramente. Renato Paiva não consegue, ele não tem capacidade de melhorar o time do Bahia no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele não tem capacidade de melhorar o time do Bahia no intervalo do jogo, muito pelo contrário, na maioria das vezes o time volta pior e ontem contra o Vasco da Gama, mais uma vez, aconteceu isso, o time do Bahia voltou pior, tá? Mas eu quero destacar aqui para vocês duas partes dessa entrevista de Renato Paiva. Primeiro, quando ele vai falar sobre Jacaré, tá? Todo mundo viu que Everaldo fez uma partida ruim, mas ele preferiu atacar justamente Jacaré. Bora ver o que ele falou aqui, a gente vai repercutir um pouco. O lance do Jacaré, vamos 5 contra 3, é mais uma vez uma decisão, é mais uma vez uma decisão. O Jacaré leva tanto tempo a decidir quando mete a bola no biel, nem remata, nem passa, é quando mete a bola no biel, o biel está impedido. Eu hoje gostei do trabalho do Everaldo. As pessoas olham para o 9 que faça golos, pá, é verdade, mas nós também não criámos as situações de finalização suficientes, a gente não pode dizer assim, não, o Everaldo falhou 3 golos escandalosos, não falhou, não falhou. E esse tem sido o pecado da equipa, em especial hoje, de não conseguimos materializar esse volume em situações de finalização. Falha sempre o último passo, exatamente como nessa jogada do Jacaré. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Calma aí, vamos colocar as coisas aqui na devido lugar. Ele preferiu falar que Everaldo jogou bem e que Jacaré jogou mal, tentando desviar o foco do assunto de Everaldo para Jacaré. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou colocar para vocês aqui, simplesmente, o que aconteceu no final da partida, o que aconteceu no final da partida, quando o próprio jogador do Bahia já não tinha mais paciência com Everaldo, o próprio jogador do Bahia, já perdeu a paciência. Olha isso aqui, olha esse lance aqui, olha o que está sendo fez. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. E vocês vão observar que até os próprios jogadores já não tinham mais paciência com Everaldo. Olha isso. Simplesmente esse lance aí já foi no segundo tempo. Os jogadores do Bahia, mais uma vez, Everaldo errou o ataque, mais uma vez, Everaldo atrapalhou o ataque do Bahia. E tá seando, simplesmente, que também não fez uma grande partida, diga-se de passagem, simplesmente desabou no gramado, tipo assim, ó, já não aguento mais. Já não aguento mais tanto erro. E aí, o cara de pau do Renato Paiva ainda tem a coragem de ir na coletiva dizer que gostou do trabalho de Everaldo e tentou desviar o foco do assunto para Jacaré. Meu amigo, que treinadorzinho fuleiro é esse, viu, velho? Eu vou te falar, que treinadorzinho fuleiro. Agora eu quero destacar aqui, uma outra parte da entrevista, uma outra parte da entrevista, onde ele reclama que aqui no Brasil é o único local aonde chama o treinador de burro. Aonde chama o treinador de burro. E aí eu quero dizer uma coisa aqui logo de cara. Renato Paiva, ninguém tá te obrigando a ficar aqui. Se você tá achando ruim, se você tá achando ruim, meu amigo, a porta da casa é a serventia. Até porque você não é bem visto aqui no meio da torcida do Bahia. Ninguém quer você aqui. Deixa eu colocar aqui a parte onde ele fala sobre isso e a gente vai repercutir um pouquinho. Isso não existe. Isso não existe. E o Brasil, eu estou aqui encantado, adoro este país e vim porque quis. E vim porque quis. É um país de futebol extraordinário, de qualidade de jogadores, como não existe no mundo, mas é o único país que chama burros aos treinadores. Eu já estive em Portugal, já vi muitos jogos na Europa, já estive no Equador, já estive no México. É o único país que chama burros aos treinadores. O único. Tem direito? Ah, se calhar tem. Mas não percebem mais de futebol do que eu. Aí se não percebem. E, portanto, enquanto houver, enquanto for eu treinador, enquanto acreditar no treino como acredito... Bora lá, bora lá. Renato Paiva está dizendo que aqui no Brasil é o único país que chama o treinador de burro. Meu amigo, se você tá achando ruim, se pique. Se pique, pô. Tá achando ruim? Volte pro Equador, volte pro Independiente Del Valle, que lá não tem pressão, não. Ninguém tá te obrigando a ficar aqui não, Renato Paiva. Ninguém tá te obrigando a ficar aqui. Muito pelo contrário, a torcida do Bahia quer que você vá embora. Ninguém gosta do seu trabalho. Ninguém gosta do seu trabalho. E ainda disse que, se calhar, ninguém sabe de futebol mais do que você. Porra, você se acha tão fodão, você se acha tão miseravão, e não teve capacidade de melhorar o time na volta pro segundo tempo. A sua leitura de jogo é péssima. As suas substituições são ruins. O seu critério de substituição é quando o jogador tá cansado, e você não tem capacidade de ver um jogador que tá mal em campo, como é Everaldo, e fazer a substituição. É dessa forma que você sabe de futebol mais do que os outros? Dessa forma? Não, meu amigo. Você é um treinador fraco. Treinador fraco. Não tem visão de jogo. Não sabe fazer substituição. Usa cansaço físico como critério de substituição. Isso é critério pra substituir um time, um jogador? Isso é critério? Não ter um pingo de visão de ver um jogador mal em campo e fazer a substituição? Mantenha Everaldo péssimo, matando o time do Bahia em campo? E ainda tem coragem de vir na coletiva dizer que gostou do trabalho de Everaldo? É dessa forma que você disse que é bom treinador? Que sabe mais de futebol? Me faça uma garapa, Renato Paiva. Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil, você não quer ser chamado de burro, não? Ganha a porra do jogo. Ganha a zorra do jogo, já que você não quer ser chamado de burro. Sabe por que você é chamado de burro? Porque você faz um bocado de maluquice durante as partidas. Substitui mal. Mexe mal no time. Não consegue melhorar o rendimento da equipe do intervalo do primeiro pro segundo tempo. E isso aí, na minha opinião, isso mostra muito a capacidade do treinador. Um treinador, quando ele é bom, ele consegue enxergar o que tá acontecendo na partida e melhora o time no intervalo do jogo. Coisa que você não consegue fazer. Na maioria dos jogos, sabe o que é que acontece? O time do Bahia volta pior no segundo tempo. E aí você não quer ser chamado de burro? E aí tem um jogador que tá péssimo jogando mal dentro de campo e você não consegue ter a visão de substituir e você não quer ser chamado de burro? Então, meu amigo, pegue seus panos e se pique. Pode se picar. Não vai fazer falta, não. Bom, galera, é isso. É o desabafo, tá? Espero que... Me desculpe pra quem não gostou. Quem gostou, muito obrigado. Mas é isso. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Fui. 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 Fui.